Olá, queridos irmãos. Vou compartilhar com vocês algumas partes do livro de Miguel Mar. Vem agora e eu te enviarei. Lembrando que o objetivo é fazer com que você se sinta interessado em adquirir o livro da editora Árvore da Vida, que você possa ler e ser despertado pelo Senhor. É um livro maravilhoso em que o irmão mostra que nós precisamos ter a percepção que a volta do Senhor está próxima. No primeiro capítulo ele traz um versículo muito interessante em Amós 4, versículo 12, que diz assim Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Então ali ele começa o primeiro capítulo falando sobre como está a nossa percepção, como nós estamos vivendo agora no final dos tempos. Se nós de fato estamos apercebidos, nós vamos estar nos preparando para encontrarmos com o nosso Deus. Se nós não temos essa realidade, nós vamos viver indiferentes. E aí ele traz Mateus capítulo 25, onde menciona duas parábolas, que é a parábola das dez virgens e a parábola dos talentos. Então por meio desse capítulo, nós vemos ali que a volta do Senhor Jesus, na sua volta, nós seremos aprovados ou não, de acordo com a quantidade de azeite nas nossas vasilhas e de acordo com a multiplicação ou não dos nossos talentos. Então com respeito às parábolas das dez virgens, é muito interessante, porque o irmão mostrou nesse livro, o irmão Miguel Mar, que nós precisamos armazenar continuamente o azeite. Não é uma questão de, ah, eu vou às conferências uma vez ao ano e ali eu já me encho e já está bom para eu conseguir passar esse ano sem desfrutar, já desfrutei na conferência. Não, ele disse que precisa se encher continuamente, todos os dias. Não é possível você armazenar tudo em um instante e daí pensar que já está preparado para encontrar-se com o noivo. Todos os dias nós precisamos nos encher do Espírito, estar cheios. E ali ele mostra que encoraja os irmãos a desfrutarem nas reuniões. E se nós estamos cheios, de fato, nós vamos compartilhar aquilo que nós recebemos. Uma característica de uma pessoa que não está cheia do Espírito é que quando ela chega nas reuniões, ela não tem nada para compartilhar, para desfrutar com os irmãos, porque ela não se alimentou, portanto ela não está cheia de Cristo, Senhor Jesus. E ele traz um exemplo interessante. Se você está andando na rua e você encontra uma pepita de ouro, você vai ficar muito alegre e vai compartilhar com seus familiares, com seus amigos. Achei uma pepita de ouro. Então ele mostra que comparado a receber a palavra de Deus a Cristo, a pepita de ouro não está no mesmo nível. Receber revelações da parte de Deus, da palavra de Deus, é algo espiritual que tem muito mais valor do que algo físico, material e passageiro. Então nós precisamos ter as nossas experiências com o Senhor. Todos os dias nós precisamos estar nos enchendo desse azeite. E o próprio Deus, tudo isso que eu estou falando é de acordo com o capítulo 1 desse livro. O próprio Deus levanta situações para que nós venhamos a buscar esse encher do azeite. Se estiver tudo bem, às vezes nós negligenciamos. Mas quando vem algumas pressões, nós nos dobramos e buscamos a presença de Deus e nos enchemos com esse azeite. Então essa deve ser a nossa atitude, né? A atitude de um vencedor e nos encher com azeite. E também na outra parábola lá de Mateus 25 é nós multiplicarmos os nossos talentos, negociar os nossos talentos, é assumir a nossa responsabilidade. Porque o Senhor, ele deu os talentos de acordo com a capacidade de cada um. Senhor Jesus. Então, nesse primeiro capítulo, fechando aqui, ele mostra como é que nós estamos nessa situação, né? Estamos aguardando a volta do Senhor ou nós nem lembramos disso? O fato, um fato assim que nos mostra se estamos ou não aguardando a volta do Senhor, é se estamos preocupados com ela. Quando você está esperando alguém chegar de viagem, né? Por exemplo, você está no aeroporto esperando o voo chegar e você diz, rapaz, cadê? Está demorando, já está em 30 minutos, não chegou. Então você fica um pouco impaciente e sempre lembrando. E com respeito ao voto do Senhor, nós temos essa percepção, né? É claro que mesmo que nos últimos acontecimentos nós temos, né? E precisamos, cada vez mais, nos preparar, né? Prepararmos para encontrarmos com o nosso Deus, Senhor Jesus. No capítulo 2, o irmão fala sobre o chamamento de Deus, que é irrevogável. É uma palavra muito boa, onde mostra que, uma vez que Deus tenha nos chamado, Ele não pode voltar atrás. E ali, Ele traz o exemplo de Abraão, de Moisés, de Isaías, né? Abraão, Moisés, né? Por mais que eles tenham errado em algum dado momento da sua vida, em um certo momento da sua vida, ali mostrou que Deus não desistiu deles, né? Deus não desistiu de Abraão, foi aparecendo, né? Pela segunda vez, chamando Ele. Então sempre havia esse chamamento da parte de Deus. Em Romanos 11, 29, diz assim, Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, a palavra vocação significa chamamento também. E o chamamento de Deus, Ele é irrevogável, né? Isso mostra que Deus, Ele não se enganou ao nos chamar, e jamais Ele voltará atrás dessa decisão. Uma vez que nós recebemos o chamamento, ainda que nós falhemos, né? Em determinado momento, o Senhor não vai revogar o Seu chamamento feito a nós. Então, esse versículo, Romanos 11, 29, é uma garantia. Nós não fomos chamados por engano. Infelizmente, assim como Abraão, Moisés, nós falhamos, né? Nós falhamos e quando acontece isso, enfraquecemos. E às vezes nós colocamos em dúvida o nosso chamamento. Nesse momento, o inimigo de Deus, ele se aproveita, né? Desses nossos momentos de fraqueza, para lançar dardos inflamados em nossa mente, querendo nos mostrar que a vida da igreja, o ver da igreja não é para nós, né? E se nós, de fato, acreditarmos nessas mentiras do inimigo, nós podemos nos desanimar e até querer desistir da carreira cristã. Mas é nesse momento, irmãos, que nós devemos nos levantar, né? E proclamar que a palavra de Deus nos garante o chamamento de Deus é irrevogável. Nós podemos ter falhado, mas Deus jamais vai desistir de nós. Assim como eu fiz com Abraão, ele vai nos chamar novamente, né? Aquele chamado é permanente no seu interior. Por mais que você tenha se distanciado um pouco, você vai sentir no seu interior aquele chamamento, né? Naquele chamado. É claro que a tendência de alguns filhos de Deus é desistir da carreira cristã quando começa a fracassar. Mas é bom lembrar, né? O irmão enfatiza muito que Deus não se esquece de nós e Deus nos chama e nos chama mais uma vez. Senhor Jesus. E esse é algo maravilhoso. Espero que os irmãos entendam porque é mostrar que Deus não veio para os capacitados, né? Mas Ele veio nos chamar para nos capacitar. Deus não veio chamar pessoas superpoderosas. Porque Ele quer que o poder dEle se aperfeiçoe em nossa fraqueza. Por isso que nas passagens da Bíblia, no Antigo Testamento, quando o exército ia combater, o Senhor às vezes limitava a quantidade de pessoas para batalhar para não parecer que a vitória tenha sido garantia da força do próprio exército, né? Mas que eles reconhecessem que o poder e a força veio do próprio Deus que deu a vitória. Então, Deus trabalha nisso, né? Nas nossas fraquezas, o Senhor Ele consegue trabalhar. Senhor Jesus. Então, no final, Ele finaliza o capítulo mostrando que nós precisamos nos entregar ao Senhor, né? Não podemos ser apenas voluntários. Ele traz esse exemplo, né? Nós precisamos assumir responsabilidades. Diz assim na página 28. Aqueles que servem a Deus por conta própria também deixam de servir quando querem. São apenas voluntários, não têm responsabilidade. Apresentam-se momentaneamente para ajudar um pouco, mas se surge algo que consideram mais importante, deixam tudo e vão embora. Por outro lado, aqueles que vão porque foram enviados por Deus não voltarão até que Ele os mande retornar. Essa é a diferença entre alguém que foi chamado e enviado com uma missão e um voluntário. Ainda que desistamos do nosso chamamento, Deus irá buscar-nos e chamar-nos pela segunda vez. Mesmo que tenhamos falhado ou venhamos a falhar, Deus nos chamará mais uma vez. Louvado seja o Senhor. No capítulo 3, o irmão fala sobre a meta do chamamento de Deus. Ele começa falando sobre os critérios do chamamento de Deus e o irmão Miguel Mar utiliza 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 até o 29, onde o apóstolo Paulo fala aos coríntios que Deus não veio chamar as pessoas, não veio chamar muitos sábios, segundo a carne, aquelas pessoas de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, aqueles que não são, para reduzir a nada os que são. Então o irmão mostrou que os critérios de Deus para escolher algo são diferentes dos critérios humanos. E um exemplo disso foi a escolha do Senhor Jesus com respeito aos discípulos. Se fosse um empresário, não sei, alguma outra pessoa, talvez não escolheriam aquelas mesmas pessoas, né? Porque dentro deles tem pessoas iletradas, né? Que não tinham, talvez, no nosso olhar humano, um potencial para realizar a obra de Deus. Mas nós vemos pelos frutos que o Senhor Jesus realmente escolheu as pessoas corretas, né? Ele chamou as pessoas corretas, porque essas pessoas não dependeram da sua própria capacidade, mas dependeram totalmente de Deus. E é isso que o Senhor quer. Ele só quer um instrumento para ser usado, né? Então, com respeito a esse chamamento, o irmão mostra que Deus nos chamou, e Deus não se enganou, né? Porque nós já vimos que o chamamento de Deus é irrevogável. E ele fala que no mundo existem muitos chamamentos hoje. E cabe a nós, né? Principalmente aos jovens, saber qual chamamento vai atender. Existem muitos chamamentos. Se ouvirmos o chamamento da fama, certamente correremos atrás dela. Mas se ouvirmos os chamamentos de Cristo, correremos para o alto. E ele pergunta, Querido leitor, para onde você está correndo? A resposta mostrará que chamamento você está ouvindo. Então, para onde nós estamos correndo? Para onde nós estamos... Para o que nós estamos dependendo mais tempo, né? Isso tudo vai ser uma resposta para qual chamamento nós estamos atendendo. E ele mostra aqui. O apóstolo Paulo, ele recebeu o chamamento de Deus, né? Esqueceu as coisas que para trás ficaram e avançou, né? Para as coisas que diante dele estavam. Na página 35, o irmão mostra algo assim, interessantíssimo. Todo mundo tem um conceito, né? Que quando nós morrermos, dormimos no Senhor, partirmos, né? Nós não vamos levar nada dessa terra. E o irmão Miguel Maia, ele diz que isso é uma meia-verdade. Porque, de fato, nós não vamos levar nada material conosco, né? Mas aquilo que espiritualmente nós ganhamos, isso vai ser considerado diante de Deus. Por isso que nós precisamos sempre ajuntar tesouros nos céus, né? Ele diz assim, Se lutamos constantemente para guardar coisas que não levaremos conosco, temos uma vida vã. O dinheiro permanecerá nos bancos, mas os frutos das ofertas nós levaremos. O que ganhamos de Cristo, levaremos. Então, nós precisamos, de fato, perceber isso. Que nós precisamos encher as nossas vasilhas com azeite, focar nas coisas que, de fato, têm valor, né? Para que, no encontro com Deus, nós possamos agradar o Senhor Jesus. É claro que hoje nós passamos por sofrimentos. E os sofrimentos, o irmão mostrou que tem duas naturezas, né? Pode ser a disciplina de Deus. Se você está cometendo algo errado, Deus pode te disciplinar, porque Ele te ama. E pode ser uma aprovação, onde Deus visa te aprovar, né? Saber com respeito a sua fé. Senhor Jesus. Então, já fazendo um link com o capítulo 4, onde o irmão mostra com respeito ao chamamento para o povo de Deus, e nesse mesmo assunto, com respeito às provações, né? Essas provações ou essa disciplina, enfim, os sofrimentos, eles podem ser como um grande terremoto em nossa vida. E um terremoto mesmo, onde vai sacudir, né? Onde muitas coisas vão ser movidas do nosso interior. Então, quando essas situações chegam até nós, muitas coisas são expostas, né? E uma vez que elas são expostas, nós vamos ter oportunidade de removê-las, prosseguindo apenas com aquilo que é inabalável, com aquilo que o terremoto não conseguiu expor. Então, nós precisamos estar apercebidos para a volta do Senhor. Se nós estivermos dormindo, nós não vamos ficar apercebidos. Por isso que o Senhor mostra que precisamos orar e vigiar. Se nós nos cansarmos e dormirmos espiritualmente, uma vez que estejamos nessa condição, nós não vamos perceber os sinais da volta do Senhor que estão ao nosso redor, porque nós vamos estar dormindo. Uma pessoa que está dormindo, ela não percebe o que está acontecendo ao seu redor. Então, muitas coisas podem acontecer e ela não está percebida. Mas se você está atento, vigilante, você vai estar totalmente ali percebendo as coisas, né? E uma vez que você percebe, você é despertado para esse chamamento de Deus. Então, nós precisamos estar nessa vida seguindo ao Senhor, né? E seguir ao Senhor requer que nós neguemos a nós mesmos. Ele mesmo falou, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Então, seguir ao Senhor, confiar totalmente no Senhor. O irmão dá um exemplo, é como se você estivesse numa via, né? Onde um irmão vai te levar a um certo lugar na cidade, porque você não sabe. Então, ele vai com o carro na frente e você vai atrás, sendo conduzido por ele. Ali, você tem que seguir totalmente aquele carro. Você não pode expressar uma opinião, dizer, ah, eu prefiro ir pelo aqui e parar de seguir ele, porque você não sabe o caminho, né? Então, nós precisamos seguir ao Senhor e onde o Senhor quer que formos, nós devemos ir, né? Precisamos realmente amar o Senhor, amar o nosso Deus e termos tempo para Ele, certo? Não importa se falamos que o amamos, o importante é como nós vivemos. Nós não podemos servir a dois senhores, né? Às vezes nós falamos que amamos, mas como nós amamos ao Senhor se nós não disponibilizamos tempo para Ele. Se você, uma pessoa que ama a outra, sempre quer estar perto dela, né? Quer ter a presença dela. Então, se nós amamos ao Senhor, nós precisamos perceber quanto tempo durante o dia nós estamos em comunhão com Deus. Isso vai dizer muito se nós o amamos somente por palavras ou se nós o amamos de fato e de verdade. No último capítulo, o irmão mostra a meta do nosso serviço, onde ele fala ali sobre a edificação do corpo de Cristo, né? Da igreja, onde nós precisamos servir juntos e sermos edificados juntos, né? Embora existam vários dons, vários membros, mas todos precisamos chegar juntos ao objetivo final. Ele mostra ali na corrida de cavalo que a primeira parte do cavalo a passar aquela linha de chegada é o nariz, mas todo o corpo venceu. Então, tem diferentes dons, diferentes membros, mas todos cooperando, todos juntos, como mostra em Efésios 4, né? Vai produzir um crescimento para todos os membros. Ele fala ainda com respeito alguns cristãos, né? Que têm uma noção de que está somente em sua casa lendo a Bíblia, isolado das comunhões com os irmãos, mas está lendo a Bíblia, está orando, já está muito bom. E isso, de fato, é muito bom, mas precisa ter comunhão com os irmãos, né? Precisa ainda ser edificado com os demais membros do corpo de Cristo. Deus não deseja muitos membros espalhados, né? Mas Deus deseja um corpo vivo e edificado. Os membros, eles precisam estar juntos. Então, é necessário a parte individual, mas também é necessário a parte coletiva, né? Não podemos ter uma vida cristã isolada sem comunhão com os demais irmãos. Essa aqui foi a parte do último capítulo. Eu fui bem sucinto. De cada capítulo, eu peguei apenas um ou dois tópicos. Então, isso aqui, se você compartilhar, não resume todo o livro. Os irmãos precisam adquirir a editora Árvore da Vida. Eu vou deixar o link aqui abaixo para que possam apreciar. Vou ter muito mais coisas preciosas que eu não toquei aqui, mas que os irmãos, quando adquirirem e lerem, poderão tocar. E podem deixar nos comentários, se alguém já leu. as partes que realmente o Senhor pôde ter falado. Tem algumas partes mais que eu tinha notado, mas para não ficar muito extenso, deixei essas. Amém? Jesus é o Senhor. 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 Obrigado.